Houve um homem chamado por Deus, que foi grande no meio dos céus Seu caminho foi profetizado e na vida amado, por onde andou O seu nome é bandeira de fé, pai e mestre do jovem chão Foram dois dias intensos de visita. Dom Fernando Saborido não se rendeu ao cansaço E participou neste final de semana de encontros e reuniões Nas dez comunidades urbanas da paróquia São João Bosco A paróquia fica no município de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife A visita pastoral é uma prática da arquidiocese de Olinda e Recife Acompanhada de perto pelo coordenador arquidiocesano de pastorais Essa visita tem uma singularidade, é o carisma salesiano São as crianças, são os jovens, são aqueles que Dom Bosco deu preferência Mas para lembrar que toda visita é a presença do pastor no meio das suas ovelhas Especialmente ele diz, eu não vim aqui ouvir coisas bonitas, eu vim ouvir coisas desafiadoras Como se diz no Recife, Dom Fernando participou de um tudo Expressão usada para enfatizar as diversas atividades do dia Desde a reunião com o conselho paroquial Passando pela conversa com as crianças da catequese E pela dura realidade dos presídios Dom Fernando conversou com os jovens internos da Funase Levando palavras de esperança e fé num futuro melhor É uma comunidade que tem realidades muito diversas, como essa que nós visitamos agora A comunidade do Pantanal Uma comunidade muito pobre, com muitas dificuldades Sobretudo na questão das drogas, a violência que é grande aqui Estamos animando as comunidades para que de fato não desanimem Procurem ir em frente, procurem fazer missão com mais intensidade Para que possam então dessa forma colaborar com a edificação do reino de Deus Nós estamos felizes com a inserção da comunidade É um povo comprometido E também os padres bastante motivados para continuar essa missão Vivendo o carisma de Dom Bosco Uma pessoa que se preocupou muito com os jovens A gente sente aqui também essa beleza que é a valorização do trabalho com a juventude São muitas comunidades Além da matriz, são 17 comunidades É uma paróquia muito grande E cada vez mais nós nos convencemos de que o segredo é este Evangelizar uma igreja em estado permanente de saída Em saída, como pede o Papa Francisco Na noite do sábado, 65 jovens e adultos da paróquia Incluindo os das comunidades rurais Receberam o sacramento da confirmação E na manhã do domingo, mais visitas a outras comunidades Em todas, a presença das crianças e dos jovens Em todas, a acolhida de irmãos E aí no carisma salesiano A nossa preocupação de sermos um espaço de educação e evangelização Para todo o povo de Deus A missão popular Mas também de forma especial no trabalho e a preocupação com a juventude E a juventude então é uma preocupação em todas as comunidades Para que a gente viva o carisma de Dom Bosco Educando e evangelizando Ajudando na formação do bom cristão e do honesto cidadão No espírito salesiano E sob as bênçãos de Nossa Senhora Auxiliadora A Arquidiocese de Olinda e Recife pode dizer como Dom Bosco Basta que sejais jovens para que eu os ame Luciana Falcão para a Rede Vida Vem Dom Bosco sonhador Vem conosco caminhar Vem trazer no seu sorriso Seu olhar amigo Seu imenso amor Vem Dom Bosco sonhador Vem conosco caminhar Sua caminhar Obrigado.